Só tirar o áudio aqui do retorno, bom pessoal, então tá aí, Brenda e Matheus voltaram, esse é o momento que eles voltam ali pra casa, o primeiro casal a voltar daquela DR, e aí o Matheus conversando com o Albert, com a Adriana, ele fala que de fato todos os casais vão voltar na grande final, segundo ele, a Adri confirmou isso pra ele, e que tá sendo montada uma estrutura no galpão, onde normalmente ficavam ali os casais na DR, lembra? Tanto que ontem a DR eles tiveram na sala da aposta, de aposta, e não no galpão tradicional, onde costuma ser todas as DR, e isso é por conta de que tá sendo montada essa estrutura que vai ser uma grande estrutura pra grande final do Power Couple 6, tá? E eu acho que é um pouco melhor do que foi do ano passado, beleza? Quer aprender a ganhar dinheiro na internet usando apenas o seu celular? Isso é possível, é bem fácil, se liga nesse recado aqui. Olha só, se você ainda não sabe, mas o seu celular é uma máquina de primeiro dinheiro, é isso mesmo. Você utilizando apenas o seu celular, você consegue fazer muito dinheiro no mercado de estar hoje. Esse aqui é um pouco dos meus resultados que eu obtive através, utilizando apenas o meu celular e uma conexão com a internet. Não é uma promessa falsa que eu tô te fazendo, não ia colocar a minha cara tapa à toa. Então eu separei pra você um mini curso gratuito, tá? Sem custo nenhum pra você, porém, são só pras 10 mil pessoas que me chamarem lá no WhatsApp agora. Tchau, 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 tchau.